Eu peço a liberdade a todos, irmão Se liga aí, doutor Abra a porta da prisão Esse é o dois P do Dendê Abra a porta da prisão Eu peço a liberdade a todos, irmão Se liga aí, doutor Abra a porta da prisão Eu peço a liberdade a todos, irmão Se liga aí, doutor Abra a porta da prisão O irmão que tá privado Muita falta faz pra gente Não existe sofrimento Que dure eternamente Logo, logo vai chegar a tal da liberdade Pra você poder voltar pra nossa comunidade Lembramos do dia a dia E todos os balifunk Tu curtindo com a gente Zoando a todo instante E sempre serão lembrados Quando o S3 cantar A todos os irmão A liberdade vai chegar E no morro do cruzeiro Tão fazendo muita falta Mas as grades vão se abrir Logo, logo, tão de volta E a tropa da Argentina Vai tá seleção completa Quando vê os criaturo De novo aqui na favela Flamengo tá pra chegar E também outros irmão Liberdade pro gelado Liberdade pro gordão W, L, L e o legume Qualquer hora tá aqui O balão e o balão e o Nunu Liberdade vai fluir Botoboy e Pitbull Logo, logo tá de volta Vai chamar pro Pataxó E também pro Menor J Estremece Pinheirão Bota o bagulho doido No dia mais esperado Que é a volta do moço Vem, vem Tamo esperando Vai chamar nossos irmão Do terceiro comando Eu peço a liberdade A todos os irmão Se liga aí, doutor Abra as grades da prisão Eu peço a liberdade Esse é o dois pé do dedê A todos os irmão Se liga aí, doutor Abra as grades da prisão Tá ligado, irmão Pazulha, liberdade De todos os irmão Naquele pique Tamo junto, a gente mesmo Tchau